Bom dia a todos e desde já um bom regresso às aulas ao secundário. Me entendo de hoje, fala-nos sobre algo muito importante, a paciência. Ser paciente não é só esperar, ser paciente é também respeitar, não só aos outros, aos nossos amigos, à nossa família, a quem nos rodeia, mas também aos nossos próprios e ao nosso próprio tempo. Ser paciente é uma forma de amor também. Por vezes esperar não é a melhor opção ou a que nos agrada tanto, mas eu, aos poucos e poucos, eu aprendi a ser paciente porque tudo o que é duradouro e uma coisa que foi feita por nós e foi com a nossa paciência e com o nosso trabalho, é uma coisa muito mais valorizada do que uma coisa que não tivemos tanta paciência naquele trabalho e tanto esforço para conseguirmos alcançar o trabalho final. Temos vários exemplos de paciência, desde a paciência que tivemos para ficar em casa, para aturar também os nossos familiares, se calhar os nossos irmãos, mas também tivemos, temos sempre muita paciência e não reparamos. Um tipo de paciência que também encontramos foi a paciência que nós temos que ter para respeitar o espaço dos outros. Por exemplo, acho que todos já passámos por algumas particularidades de algum amigo nosso estar pior e não querer falar. Quando nós, nessas situações, não devemos esforçar a pessoa, devemos esperar e ser pacientes. E isso é também uma forma de amor. Com todas estas formas de amor e de paciência que nós encontramos, esperamos que fazermos refletir um pouco sobre este assunto e sobre os tipos de paciência que vocês também aplicam na vossa vida e que também consigam aplicar mais, porque é algo que faz muita falta na nossa sociedade e nos dias de hoje. Acho que é isto que temos para dizer e esperamos que agora as aulas continuem boas e com muita paciência e só mais uma coisa, também tivemos muita paciência a fazer neste vídeo. Por isso, adeus! Obrigada! Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência cresça connosco. Dá-nos a paciência para persistirmos e continuarmos os nossos objetivos. Ajuda-nos também a ter paciência para com todos os outros e, acima de tudo, ajuda-nos a ter paciência connosco próprios. Ajuda-nos também a ter paciência para com todos os nossos objetivos. Ajuda-nos também a ter paciência para com todos os nossos objetivos. Ajuda-nos também a ter paciência para com todos os nossos objetivos.